Fala galera, você está no New Age Games, aqui quem fala com vocês é o Kevin E a primeira coisa que eu lhe pergunto pra vocês antes de começar o vídeo Vocês sabem de adesivos de carro? Então, aqui quem fica atrás de parábolas de carro De carro, de carro Ou atrás de parábolas do carro Então, eu tava passando o Facebook esses dias, gente E literalmente eu achei vários adesivos muito engraçados, velho Então eu vou mostrar pra vocês Aqui Quais são eles Cada coisa bizarra Eu tenho que mostrar no vídeo Então, primeiramente, antes de mostrarmos as imagens Se inscreva, deixa o like Porque, velho Temos vídeos Dois vídeos por dia, velho Não é tão difícil que você dá o braço a torcer, velho Se inscreve Tô esperando Se inscreve Tô esperando Eu não vou sair daqui até você se inscrever Vamos Vamos Se inscreveu? Bora Não sou gay O carro é da minha mãe Eu não sei qual é o problema de ter carro rosa, gente Por que? Literalmente Literalmente eu não sei qual é o problema de ter carro rosa O carro, ele Literalmente Pode ser Vermelho Azul Preto Prato Porque não rosa E também O carro pode ser Da 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 sua mãe Do seu pai Do seu tio Velho Eu já usei telefone rosa, tá? Quem me julgar Me julgue, velho Ó Que porcaria Isso não quer dizer que você vai pegar o menor, gente É o contrário Você quer Isso quer dizer que 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 Conceito Venda e troca por qualquer merda Isso daí Tá revoltado Gente É isso Venda e troca por qualquer merda Bem Se for uma bicicleta velha Quer trocar? Porque eu ver Mas vou ganhar por isso Do que uma bicicleta É só dar uma arrumada nele Que tá Já tá bom Fora isso E não tem mais nada Bom É Um trapo com o celular Que diz qualquer merda Pode ser O que? Pode ser uma velharia Pode ser um Um celular velho Qualquer coisa A pé É pior Concordo plenamente Devia ter esse adesivo Em todos os carros Porque literalmente Você Precisa De um carro Pra poder chegar Num lugar Ok? Certo Isso que hoje Eu fiz Eu não senti Eu quis dizer Porque É melhor Você ir de carro Do que E a pé Sai 7 horas da manhã Pra poder pegar trem Pegar ônibus Bem gente Aqui no Rio Você tem que ir pra central Aqui velho Tu tem que pegar Um ônibus E um trem Pelo menos aqui Onde eu moro Tem gente que pega Dois ônibus E ainda mais o trem Pra poder chegar no trabalho Tem gente que Aí se dá bem Porque Comprar um carro É sucesso Mas Tem Fora o IPTU IPTU não IPVA IPTU é de casa Mas Fora aí Tem o IPVA Mas De qualquer jeito É uma vantagem Mas Como eu disse Tudo tem Vantagem e desvantagem Mas Como eu disse Aqui A pé É pior Não atire Sou bandido Não disse Que é bugar a mente Não atire Não sou bandido Ia ser isso Não atire Sou bandido Se fosse isso Aqui em Bangun Ia ser sucesso Pô Que literalmente Ou Literalmente É Sou bandido Acho que Não me roube Uma coisa assim Não lembro Se sou bandido Se roubar Ah não sei Não lembro Eu vi isso daí Muito tempo Tá bom Não tá pedindo Para as metralhas Antes de rir Termine de pagar o seu Por isso que eu acabei de dizer antes O IPVA é bravo Porque literalmente o IPVA te cobra muito Parece que ele já terminou muito tempo Ele parece que acabou de pagar o IPVA desse veículo Pelo menos hoje Dez anos Dez anos Pô Coitado Já tá velho Por céu Esse É forte Sim Esse Esse carro aí no meio é estranho Também é mesmo Dizem que Deus deu as batalhas mais difíceis Aos seus melhores soldados Acredito que ele tem me confundido com o Ram Porra Verdade Show de bola Show de bola Pelo que eu tô vendo aqui É uma combis Comra combis Velho Os únicos que trabalham de combis aqui Literalmente quem tem combis E quem trabalha com pastel Só isso Fora isso Não tem mais Me lembro daquela cena Ai caraca Ninguém merece Faça qualquer tipo de mudança De sex Que bom né Sabia Igual maripão Sabia Ainda bem Pô Ai caraca Não tem mais Ainda bem Porque O mundo tem que dizer que você é cara Ganha uma nota preta Qualquer cirurgia é cara Pagar 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 Os apetrichos também O próximo Tô ouvindo até agora Deus é fiel Já vizinha Do 501 Já vizinha do Deus é fiel Já Ah tá Entendi 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 Deus é fiel Isso quer dizer que ele Ele cumpre o que promete Já vizinha Já vizinha do 501 É mentirosa A beça Depois que deu um load Aqui eu falei Depois que entrou na minha cuca Que bom né Ainda bem Ainda bem que tu sabe Porque senão Ia Literalmente Você ia Dar ruim Se Se Mano Próximo Foi satanás Que me deu Esta merda E sem documento Pô Glória Ainda bem Ainda bem não Que pena hein Cara Esse foi um dos caras Que literalmente Se deu mal O cara Conseguiu Isso Eu não sei qual Qual É Me parece que Carro é Mas É um Chevrolet Que tá escrito ali Agora eu não sei qual Esse documento Coitado Tá Ainda Não podia nesse Quanto me trocar Essa bosta Zé da Borracharia Seu buraco Minha alegria Pneus Cachaça E Câmaras Carro e moto Ainda bem Mas eu Tô explicando Que O seu buraco É Outra coisa Deus Deus Que trocadilho Ruim Fim Vocês Têm essas Maldades E depois Ficam me culpando Tá Eu não pensei em nada Foram vocês Tá O pneu Porque a gente Põe no Pneu E começa a encher Não sei o que é isso Mas o preço É bom Água Pô Sérgio Sérgio Eu tinha um trabalho Você tinha um trabalho É escrever a porcaria Da placa certa Água Pô É A G U A Água O cara escreveu A O G O A Sorte Ainda Conseguiu Acertar Um Um acento agudo Só que do lado errado Eu não posso dizer Mas pelo menos Pô Mas Pelo menos Conseguiu acertar Agudo É Pior que se tivesse Escrito com H É Que ia ser pior Á Á Á Jesus Do céu Eu juro Que 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 Eu vou desistir Da vida Eu tô pensando Eu posso trazer Algumas placas Também As placas De 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 Slefa Errado Sério Filho Mas Pelo Mesmo Vai ser Engraçado Isso aqui Já tá rodando A internet Já tá Faz um tempo Brejela Brejela Meu filho Nem Brejela Não é Berigela Cass Cruz Credo Brejela Não soa nem Bem Brejela Filho Ei Me dá Me dá Uma brejela Obrigado Soltou Fox Agora Obrigado Brejela Brejela Nem soa Bem Parece Até Um nome De Alguma Estragada Me dá Uma brejela Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Lembre-se De Passar o Canal Meio dia E cinco da tarde Meio dia E cinco da tarde Doze horas Quinze horas Dezessete horas Doze horas Dezessete horas Ah Eu tenho que ir Então Tchau E até o próximo vídeo Fui